Ai, parada! Árvore. O que está fazendo? Não pode fazer isso não. Eu sou a Florianade. Eu passo o homem. Eu estou indo, parceiro. Eu quero descer. Eu vou pedir reforços. Mas você disse que não tinha reforços. A telefonista. Ai, telefonista. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou ter um derrame. Calma, tá bom? Vai ficar tudo bem se a gente ficar calmo. Eu sou um homem que vai pra morrer. Não! Jane, eu sempre amei você. Tocão! Desculpa. Ai, eu quero nem ver. Vamos sair daqui. Anda! Eu sou a Florianade. Eu sou a Florianade. E aí Eu sou a Florianade. O que é isso?